Os dois dispositivos que mais prejudicavam a atuação de membros do Ministério Público, da magistratura e prejudicavam a operação Lava Jato, os dois principais dispositivos do artigo 1º e do artigo 3º, conseguimos corrigir. Não era o que eu queria, mas a negociação do Parlamento impõe que se ceda em algum aspecto para conquistar outro. Eu acho que nós tivemos no relatório final aprovado um texto muito melhor do que o anterior. Acho que o bom senso ganhou, ficou demonstrado, diferentemente do que se dizia, que nós queremos aprovar o abuso de autoridade não para condenar juiz que interpreta mal ou equivocada a lei. Nós queremos uma lei, atualizando a lei de 65, para acabar com o abuso de autoridade no Brasil. Será aprovado por unanimidade no plenário hoje ainda e seguramente na Câmara também. O fundamental é entender que isso não tem nada mesmo com Lava Jato. É uma capitulação de penas para evitar o abuso de poder, as autoridades prepotentes, aquele pessoal do você sabe com quem está falando. O projeto é necessário, o projeto é bom. E foi admitido de forma unânime pelo Senado da República. E aí Legenda Adriana Zanotto